Yeah Mais aí o Botafogo Grande lance do Jamal Grande lance do Jamal Dois pontos e a falta Espetacular Jamal Chamou o Jimmy pra dança Dois pontos e o jogão se deve perto do Jamal Aterta para a pele Tenta o lance individual Jamal chega na jogada individual Tenta a bola da dor A emoção sem parar A gente vacilada no tom doido Jamal, Jamal, a boca Eu tô entendo no pitch Eu tô entendo no pitch A habilidade do Jamal Encontrando o Salone Vai pra vencer Foi algo sensacional E depois eles voltaram no pitch Belo, pacificado, Mike Vamos aí com vocês que a bola tá rolando Jamal chega mostrando o que fez É impressionante o que tá jogando o Jamal Eles vêm com uma disposição agente Uma raquidência Que tem que ter gente É impressionante É impressionante Tem que ter gente É impressionante É impressionante Com o próximo sítio Assim é assuming a caminhão É impressionante Vem ver isso? Você está com a mão no relógio! Ele falou que horas é agora! który time! This is Jamal time! Increíble o Jamal! Aí o Jamal! Do the whole thing is... He's going on Jamal! I put the tin in the tape I don't do the clean up trash I'm running on this one and on it They were tired of the back steps Eu não estou dando relógio pra fechar com chave Lindo passo, Jamal, Ansaloni lá dentro Cauê, bate pro meio, chega bem no garrafão, boa abertura da zona morta pra 3, Jamal Pra, Jiu, não tá B, Jiu, não tá B I'm so loyal to the swole I'll die for, but you gon die for the small fuck of folks It's gon be hell for a nigga try to take my chain Out in these streets, they calling murder, yeah They got a few feet, but we took it further, yeah Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.